O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu salvador O coração do homem tem que ter felicidade Pois Jesus é alegria da humanidade O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu salvador Eita Deus maravilhoso, Deus poderoso Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro Bom dia povo de Deus, povo santo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua casa Bom dia Pai de Chão, minha preta Bom dia meu amor, bom dia povo de Deus Bom dia família Pão da Vida Hoje é terça-feira Hoje é dia de fonte dos que clamam Eita glória Você quer clamar? Clame a isso todo poderoso Tenha um bom dia abençoado Começando agora né Com a nossa oração Com o bom dia Jesus Culto do lar pastor É sim Polsinho de Jacó Na última semana da campanha Sobre essa poderosa mão Que estamos aqui O nosso Senhor Jesus Cristo E logo mais Tem fonte dos que clamam E se tem fonte Tem Jesus É verdade E se clama Tem resposta E se clama Tem cura pastor Tem milagre Tem vitória Tem milagre Tem proteção Fonte dos que clamam Com a pastora Jossanete A missionária Adriana Carina Duas da tarde No canal do pastor Chico Chagas E no canal Igreja Pão da Vida Mossoró Hoje tem uma palavra Para você né Desde já né Você já que abriu Aí a sua casa Para receber Você tem o dia inteiro Com esse Deus Todo poderoso Bom dia né Bom dia meu amor Bom dia Muito feliz Eu sou feliz Sou muito alegre Quem tem Jesus É sempre feliz Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem E você sabe Que a felicidade Ela passa Pela Pela aproximação De Deus Quando nós Nos aproximamos Deus De Deus E passa Pela santificação Verdade A palavra de Deus Diz que ninguém Poderá ver A Deus Sem se santificar E é sobre isso Que nós vamos Falar hoje Amados É uma luta Constante Porque ser santo Significa ser separado Dos demais E essa santidade Tem que ser todo dia Todos os dias Então Deus Ele quer Que a gente busque Ser imitador De Jesus Cristo Deixando que se rompa Os laços Que nos acorrenta Ao pecado As práticas antigas Verdade Veja em 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 15 O que está escrito Mas assim como É santo Aquele que Os chamou Sejam santo Vocês também Em tudo O que fizeram Você vê que a palavra Está dizendo Amor Que é em tudo É em tudo É em tudo É em tudo Olha João 17 17 Santificai-vos Na verdade A tua palavra É a verdade Então pronto A palavra É a verdade E por isso Só pode se santificar Aquele que busca Deus Busca a palavra Busca a verdade No livro de Levíticos No capítulo 19 No versículo 2 Veja o que Deus falou Diga o seguinte A toda comunidade De Israel Sejam santos Porque eu O Senhor O Deus de vocês Sou santo É Então logo a gente Entende assim amor Se nós não somos Santos Não buscamos a santidade Mesmo com as nossas Imperfeições A gente não tem como Ir morar com Deus Tem não Como é que você vai Morar com Deus Se você não é santo Se ele é santo Se a morada dele É local de santidade Né Veja que Segunda Coríntios Capítulo 7 No versículo 1 Amados Visto que temos Essas promessas Purifica-nos De tudo o que Contamina o corpo E o espírito Aperfeiçoando A santidade No temor de Deus Aperfeiçoando A santidade No temor de Deus Irmãos Eu sei que Muitas pessoas Que nos escutam Devem estar pensando Assim Nossa pastor É difícil ser santo É difícil Mas só que O caminho Para a santidade É Jesus Cristo Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Não ser por mim E não tem como Você buscar a santidade Se não aceitar Jesus Cristo Como o Senhor Da sua vida E não procurar Seguir os passos De Jesus Você sabe Qual é o segredo Para você Permanecer Na presença De Deus É todas as vezes Que você errar Arrependa-se Peça perdão E diga Senhor Não posso viver Sem o Senhor Não posso viver Sem teu Santo Espírito Como fez Davi No Salmo 51 Porque errar Nós vamos errar mesmo Nós somos falhos Em nós Está a herança dâmica Então vez ou outra A gente vai errar Nós não vamos cometer Aqueles pecados Escandalosos Nós vamos ter As nossas falhas E o segredo Está em buscar a Deus Buscar se consagrar Senhor Eu quero me consagrar Senhor Eu quero colocar Minha vida No teu altar Eu quero te servir Em santidade Veja Levíticos 11 44 Pois eu sou o Senhor O Deus de vocês Consagrem-se E sejam santos Porque eu sou santo Não se tornem puros Com qualquer animal Que se move Rente ao chão Rente ao chão A palavra de Deus Estava dizendo Que nós não devemos Buscar O pecado Você sabe que As bandejas de Satanás Estão aí Nós tivemos agora Recentemente A festa de carnaval Que meu Deus do céu Foi uma loucura Como todo ano Mas uma coisa Eu percebi Nesse carnaval Já não foi Como nos anos anteriores Você sabia disso? O carnaval Deste ano Para a glória de Deus Ele não teve A mesma frequência Uma cantora famosa Questionou Deus Teve defeitos No seu trio elétrico Quebrou Teve dificuldades E aprendeu Uma grande lição Era Deus dizendo Eu sou Deus Que tudo faço Em anos anteriores Teve até uma imagem Do diabo Que entrou na avenida Com as mãos Para cima O diabo Se exaltando Enquanto Jesus Era açoitado Na passarela Ali E o que terminou Ali? Aquele 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 carro Alegórico Com a imagem Do diabo Pegou fogo Pastor Mas é uma coisa Tão simples Você acha que Deus se incomodaria De botar fogo Num carro alegórico? Não Ele não se incomodaria Porque nada Incomoda Deus Mas a verdade É que Deus fez Para mostrar Que Ele é Deus O inimigo Jamais vai triunfar Sobre Deus Nós temos Exemplo amor De muitos carnavalescos Que fizeram carnavais Com Temas Terríveis Contra Deus E eles já partiram De uma maneira Tão trágica Tão sofrida Sofrendo tanto Antes de morrer Pastor O Senhor Acredita que foi A mão de Deus Eu não acredito Não Eu não tenho Dúvida Nenhuma Não tenho Dúvida Nenhuma Porque quem Está no controle Dessa terra É Deus É Deus Que está aqui Controlando Tudo O poder De Deus Está em todas As coisas E Deus Não perde o controle De nada Olha aqui Êxodo 15 11 Amolê Quem entre os Deus É semelhante A Ti Senhor Quem é Semelhante A Ti Majestoso Em solididade Terrível Em feitos Glorioso Autor Das maravilhas Não tenho Quem é igual Senhor Meu Deus Quem Ninguém 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 Né A palavra De Deus Vai mandar Nós nos esforçarmos Para termos Uma vida De paz Agora me diga Tem alguém Que tem uma vida De paz No meio Do pecado Não tembo Você só tem Uma vida De paz Se estiver Caminhando Com Deus É verdade Veja Hebreus Capítulo 12 Versículo 14 Esforce-se Para viver Em paz Com todos E para serem Santos Sem santidade Ninguém Verá o Senhor Sem santidade Ninguém Verá Deus Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 7 Porque Deus Não nos chamou Para impureza Mas para a santidade É por isso que hoje Nos dias atuais Muita gente anda dizendo Que isso ou aquilo Deus não liga para isso não Isso é coisa besta Besta A santidade deve ser buscada A santidade deve ser buscada Porque nós estamos vivendo Uma época de muita imoralidade Muito desprezo Pela pureza do ser humano Nós somos templo e morado Do Espírito Santo Então se nós somos Tempo e morado Do Espírito Santo Logo a primeira coisa Que nós temos que fazer É respeitar Os nossos corpos Colocar ele no altar No holocausto É um holocausto vivo Se na Antes de Jesus Cristo O povo de Deus Sacrificava animais Para derramar o sangue Sobre o próprio Seatório Simbolizando o sangue De Jesus Derramado pelo perdão Dos pecados Hoje nós oferecemos Os nossos corpos O sacrifício De se abster do pecado Para alcançar a santidade Efésios capítulo 3 Capítulo 5 Versículo 3 Entre vocês Não deve haver Nem sequer menção De imoralidade Nem sequer menção Como também De nenhuma espécie De impureza E de cobiça Pois essas coisas Não são próprias Para os santos Você está mandando Deus está mandando aqui A gente se abster Daquilo que é imoral Da cobiça Que é desejar O que é dos outros Se abster disso Para não prejudicar A nossa santidade Porque essas coisas Não são dos santos Veja aqui Meu irmão No capítulo 12 Versículos 1 e 2 De Romanos Portanto irmãos Rogo pelas misericórdias De Deus Que se ofereçam Em sacrifício vivo Está vendo? Santo e agradável A Deus Este é o culto Racional De vocês Não se amoldem Ao padrão Deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam Capaz De experimentar E comprovar A boa A agradável E perfeita Vontade de Deus E qual é a boa A agradável E perfeita Vontade de Deus? Que a gente busque Com toda garra Com todo entusiasmo A santidade Todo dia Toda hora Todo instante Busque a Deus Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo coração A palavra de Deus Diz isso Não é verdade? Verdade Veja aqui Apocalipse Capítulo 4 Versículo 8 Cada um deles Tinham seis asas E era cheio de olhos Tanto ao redor Como por baixo Das asas Dia e noite Repetem sem cessar Santo 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 Aleluia É o Senhor Deus Todo-Poderoso Que era Que é E que há De vir Aleluia Os anjos Dizendo Kadosh 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 Dia e noite Sem parar Santo Aleluia Santo ele é Aleluia Deus é santo E nós somos filhos e filhas de Deus E temos que buscar a santidade também Provado seja o teu nome Veja aqui o que Deus mandou pra nós em Ezequiel 36, 23 Mostrarei a santidade do meu santo nome Que foi profanado entre as nações O nome que vocês profanaram no meio delas Então as nações saberão que eu sou o Senhor Palavra do soberano O Senhor Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas Aleluia Quando eu me mostrar santo por meio de vocês Aleluia Diante dos olhos das nações Aleluia Aí Jesus vem e diz Vós sois Sal da terra E luz do mundo Eita glória Que palavra abençoada Provado seja o nome do Senhor Que o Senhor possa nos abençoar Nos guardar Nos proteger Possamos cada dia mais nos despertar Né Exatamente Que o Senhor possa nos dar força Para lutar Para buscar a santidade Porque é uma guerra né É uma guerra grande O inimigo tentou Jesus por várias vezes E não vai parar de tentar o povo de Deus Então a palavra de Deus diz Resistir ao diabo e ele fugirá de vós É verdade Vamos orar irmãos E nesta oração nós vamos falar com Deus Vamos dizer para Deus Pai Soberano e grandioso Paisinho querido, Deus amado Senhor 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 nós somos fracos Mas o Senhor é forte E nesta oração nós queremos pedir Senhor Que o Senhor derrame do Seu Santo Espírito Sobre nossas vidas Senhor meu Deus Que o Senhor derrame da Sua sabedoria Da Sua proteção Pai querido, Deus amado Que nós possamos Pai Lutar Desejando ardentemente a santidade Para agradar o Teu coração Senhor Deus A Deus Tu sabes Tu sabes que O que mais desejamos é fazer a Tua vontade Agradar o Teu coração Para sermos dignos de recebermos a chamada celestial Para a morada eterna Aleluia Na gloriosa Nova Jerusalém Deus olha para nós com misericórdia Senhor Deus E derrama sobre nós da Tua sabedoria E nos ensina a resistir Senhor A todas as tentações Nos ensina Paisinho querido A viver as Tuas promessas A Tua palavra Deus Estende Pai A Tua mão santa Soberana Poderosa Sobre as nossas vidas E nos dê Deus O direito Deus De buscar sempre A Tua face adorada Aleluia Com a esperança De como está escrito Em 1 Coríntios 13 Um dia nos vermos E ver Que valeu a pena Deus E esse encontro Que teremos com o Senhor Ah Pai, obrigado Obrigado porque o Senhor Nos ajuda a resistir ao pecado Obrigado Pai Porque o Senhor nos ajuda A nos mantermos Senhor Na caminhada que o Senhor Traçou para nós Obrigado Pai Pai tem compaixão Tem misericórdia Daqueles que se afastaram Daqueles que estão caminhando Fora da Tua presença Deus confirma No coração Dos Teus filhos E filhas A salvação De Suas famílias Porque isso Deus Traz tanto pesar No coração Das Tuas servas E dos Teus servos Meu Pai Mas basta Uma só palavra Tua Deus E Teus filhos Acreditarão Na Tua provisão Na Tua providência No Teu mover Pela vida Dos filhos E filhas Que estão afastados De Ti Meu Deus Paizinho querido Deus amado Nós pedimos A Tua bênção Deus Para as nossas Moderadoras Moderadores Nossas ovelhinhas Amadas e queridas Pedimos Deus A Tua bênção Para os Teus Filhos e filhas Que nos ajudam A fazer esta obra Os dizimistas Meu Pai Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Com esta obra Os que amam esta obra Pedem oportunidade Para ajudá-la Abre as portas Meu Deus E abençoa o Teu povo Enche o Teu povo Da Tua alegria Das Tuas bênçãos Da multiplicação Do céu É o que nós pedimos Meu Pai Abençoa No nome santo De Jesus Cristo Para a honra E para a glória Do Teu santo E maravilhoso nome Amém 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 Jesus Amém Glórias a Deus Glória a Papai Meu nome Senhor Olha Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor De carinho Por Jesus E por vocês Aleluia Beijo Um abraço Nas nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe com pelo menos Dez pessoas E continue Amém Ela parece com você Ela é moreninha É Glória a Deus Deus abençoe Daqui a pouquinho Bom dia Jesus O culto no lar Pocinho de Jacob E o programa Fonte dos que clama Com a pastora Jossanete A missionária Adriana Continue conosco Compartilhando E fazendo o índice de Jesus Aleluia Muito bem Obrigado Deus abençoe Beijo no coração Beijo E a campanha Debaixo da poderosa mão de Deus É só esta semana Termina sexta-feira Com um ato profético E você não pode ficar de fora Venha participar Do Pocinho de Jacob Você que está à distância Acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Um abraço Deus abençoe Bom dia É tempo, é tempo